Hoje eu quero que você declare que é o teu dia do milagre, a partir do momento que você conseguir entender que você merece, que você pode tudo aquilo que deseja. Você irá manifestar em sua vida o poder financeiro, a prosperidade. Então já fica comigo e aprenda como atrair o dinheiro sem fazer absolutamente nada. Bem-vindos, eu sou o Murilo e fico muito feliz em estar com vocês novamente nesse vídeo aqui hoje. Eu quero que vocês acreditem que vocês podem mudar a sua vida. Você é capaz de tudo, você merece, você pode. Apenas acredite nessas palavras que a prosperidade irá chegar até você de todas as formas. Mas para isso realmente acontecer, você precisa escolher isso dentro do seu coração, lá no fundo, que você é capaz de mudar a sua vida. Porque isso é teu por direito, desde quando você nasceu. Tudo que nós vamos fazer é atrair o dinheiro na nossa vida, de uma forma que você não consegue nem imaginar que é capaz de atrair. Bom gente, antes da gente dar início a nossa oração, eu peço para vocês olharem aqui abaixo nossos links aqui que nós temos aqui na descrição, que são nossas orações poderosas, nossos livros que nós temos aqui que podem te ajudar de alguma forma e também ajudar o nosso canal de alguma forma a crescer cada vez mais. Se você gosta desse nosso conteúdo, gosta da forma que eu trago aqui as orações para vocês, já se inscreve no nosso canal, compartilha ao máximo de pessoas possível. E você pode também ser um apoiador do nosso canal, com um valor bem simbólico, mas que ajuda tanto o nosso canal a crescer cada vez mais. Então gente, antes da gente dar início a essa oração, eu quero que você sinta o dinheiro chegando até você. Por isso, comenta aqui abaixo, eu atraio o dinheiro que Deus enviou para mim. Porque dessa forma, você está abrindo as portas para que Deus possa trazer o dinheiro na sua vida o mais rápido possível. Então eu quero que vocês relaxem, fiquem em uma posição confortável, para que a gente possa dar início a nossa oração poderosa para atrair o dinheiro sem fazer absolutamente nada, apenas vibrar as energias do dinheiro. Meu Pai Celestial, que alegria saber que você está aqui para me defender e saber que eu nunca estou sozinho, porque o próprio Deus está ao meu lado. E eu sabendo disso, clamo o seu nome, pois me enche de alegria e muita gratidão por saber que eu sou ungido pelo seu poder e saber que eu sou o seu escolhido por Deus. E por isso, a minha vida é agraciada, cheia de benção e todo o dinheiro vem até a mim para que eu consiga sempre prosperar e pagar todas as dívidas na Terra. Hoje, eu venho agradecer ao Senhor por ter prosperidade em tudo o que eu faço e todos os meus esforços são reconhecidos pelo Senhor e não existe glória sem trabalho duro. Por isso, meu Deus, agradeço por todo o dinheiro, por toda a prosperidade que eu esteja recebendo nesse momento, porque eu sei que o Senhor está provendo e ungindo a minha vida para que eu receba todos esses benefícios hoje. O Senhor é comigo e eu sou com o Senhor e acredito na Tua proteção divina e por isso que nenhum mal acontece comigo. É por isso que eu sempre sou abençoado e tenho sempre tudo o que eu desejei, porque Deus está ao meu lado, me guiando, me protegendo e me dando tudo aquilo que eu peço. E por isso eu tenho uma vida plena e feliz, graças por seguir o único Deus, aquele que me dá tudo. Meu Pai Todo-Poderoso, eu não quero ser ingrato com o Senhor, mas nesse momento eu passo por algumas dificuldades. Mesmo que o Senhor me dá tudo, eu estou tendo problemas na minha vida, estou precisando de mais da Sua ajuda. Por isso eu recorro a você, que Tu é o meu único Deus e eu clamo o Seu poderoso nome para que possa agir na minha vida e trazer aquilo que eu mais preciso. Diga o Seu pedido. Eu faço esse pedido no fundo do meu coração, para que o Senhor possa abrir as portas da minha vida, para que eu consiga receber todo o dinheiro do céu, toda a prosperidade. Faça a minha vida ser abençoada, assim como abençoou Isaac, que em um ano ele colheu cem vezes mais do que era esperado. É tanta fartura que o Senhor deu para os seus servos, que eles foram expulsos das terras de onde estavam. Mas o Senhor nunca os abandonou, esteve ao seu lado, sempre guiando no melhor caminho e levando a terras produtivas, transformando a vida deles próspera em tudo o que eles faziam. Por isso, meu Deus, eu peço para o Senhor, que faça esse milagre na minha vida também. Faça minha vida prosperar, que eu tenha comida farta, dentro de casa, cheia de abundância, para nunca faltar nada para mim e para os meus familiares. Senhor, meu Deus, eu só tenho gratidão por você, que você está agindo em minha vida, como sempre agiu, por me tirar dos perigos e os mares das pessoas, me defendendo quando eu mesmo não estou esperando. Porque o Senhor é comigo e a minha vida é protegida e abençoada por você. E acredito que eu conseguirei receber essa prosperidade e essa abundância farta na minha casa. Porque o Senhor é comigo. Se em algum momento eu falhei, algum dia com o Senhor, eu te peço perdão, porque eu sou um humano, sou uma pessoa falha, cometo muitos pecados. Me desculpa se faltou fé em algum momento. Mas eu estou agora, aqui, diante de você, para redimir os meus pecados. Para que o Senhor veja o Seu Filho novamente. Veja que eu estou aqui, de coração aberto e pronto para receber o Seu milagre. Que o Senhor cubra minha cabeça, destruindo toda a maldade. E atrai para minha vida a prosperidade. Porque ela flui como uma avalanche de abundância. E o Seu amor é justo e misericordioso. Eu me apego a você agora, todos os dias da minha vida. E eu chamo de você, de meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso. Que é o dono dessa terra e desse céu. E fico feliz em sentir a sua presença na minha vida. Porque o Senhor escutou a minha prece. E agora está trazendo amor, prosperidade até a mim. Eu irei desfrutar todo esse sucesso na minha vida. E ficarei muito satisfeito com as minhas finanças que estão aumentando. O Senhor é o Rei da abundância. O Rei da minha prosperidade. E eu irei cantar o Seu nome para todas as terras. Para que todos saibam que o Senhor Deus ajuda a todos que clamam com muita fé. O Seu nome. Que é por isso que eu estou aqui. Como mais uma testemunha do Seu incrível milagre e poder. O Senhor está me dando a sabedoria e a compreensão de todos os Seus caminhos. E que agora eu mantenho o foco adequado para receber a prosperidade. Que eu sou digno de receber. E não serei ganancioso. Irei ajudar as pessoas que precisam. Porque a minha glória está vindo em Seu nome. E eu nesse momento estabeleço uma aliança com o Senhor. E nunca esquecerei dela. Em nome de Jesus. Em nome do meu Deus Pai. Assim seja nossa aliança. Amém. Se você gostou da oração. Digite amém e compartilha. Oi. Olha eu aqui novamente. Olha só. Separei dois vídeos aqui para você escolher. Que pode ajudar muito nas suas orações. Então muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui. Uma playlist muito poderosa. E uma oração especial para você. Que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau.